Vamos falar aqui nos Gadares em Lisboa. Portanto, vou eu próprio para o Tunel do Campo Grande tentar bater essa velocidade. Vamos a isso. Vou entrar agora no Tunel do Campo Grande, tentar bater a velocidade de 50 km por hora. Não vai ser fácil mas vamos a isto. Vamos lá, vamos lá, vou meter uma abaixo, vou meter uma segunda. Uma segunda, vai uma segunda. Isto é lindo! Grande loucura! O que é que é pessoal? Está tudo bem ou não? Esperem que sim! Muita paz para todos! Pois é, temos aqui, ou como vocês já viram pelo título, temos aqui para falar dos Radares em Lisboa! Pois é, são uma porrada deles, ok? São muitos Radares em Lisboa, esses agora novos, então uns foram substituídos pelos antigos e uns novos que colocaram agora. Agora há certos radares que não fazem sentido, como por exemplo, há um na segunda circular, que em vez de C19, que é 80 e de repente passa para 60, depois passa para 50, depois passando o radar já passa 80. É pá, não tem lógica nenhuma, e depois há outra que também ali atrás do aeroporto, é a mesma coisa, uma reta bastante comprida, bastante grande e com três faixas, acho que a 50, não faz sentido também ali a ser a 50. É certos radares que, para certas estradas, não tem lógica nenhuma a ser a 50, é pá, é o meu ver. Prontos, quem é de Lisboa sabe o que é que eu estou a falar, sobre estes radares, estamos muitos, 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 é pá, eu vou ver se consigo meter aí um mapa dos radares e vou colocar aqui para vocês verem, com os pontezinhos onde eles estão, que são vários, mas o que não tem lógica é, é pá, alguns, é que pelo menos estes dois que eu disse, pelo menos estes dois, na segunda circular, naquele espaço a ser a 50, depois passa o 3 para o 80, é pá, não tem lógica nenhuma, e aquele atrás do aeroporto também, uma estrada, perfeitamente a gente anda ali, praticamente vai a 80, um gajo vai muito bem a 80 e é a 50, não tem lógica, acho que não tem lógica nenhuma, é pá, há radares por todo lado, milhares de radares em Lisboa, pá, tantos radares, acho que ainda vou meter mais, é pá, não é isso que está em questão, o que está em questão é que há muitos radares que não fazem sentido, e eu vou, mais para a frente do vídeo, eu vou passar nestes dois radares, ok? Vou passar nestes dois radares e vou mostrar para vocês verem bem, se eu tenho razão ou não. Olha, vamos dar aqui um exemplo, aqui na, quem sai agora aqui da IC19, para a segunda circular, vão ver, põe aqui 80, ok? O limite é 80, de repente passa para 60, passa para 60, temos aqui o sinal do radar, e automaticamente passa para 50, onde isto antigamente era 80, tinha aqui um radar e era 80, agora é a 50. Eu acho que aqui a 50, na segunda circular, que é considerada uma via rápida, não há necessidade nenhuma, este bocadinho a ser a 50, no meu ver, eu acho que não, parece que vamos parados, só que chegando ali à frente, vocês vão reparar, é só este bocadinho do radar, chegando aqui à frente, já podem dar 80 outra vez, é pá, é só neste bocadinho. Uma pessoa que não seja de Lisboa, ou que esteja um bocado distraída, ou que, pronto, não conheça o local, vai ser martelada. É pá, não é, pronto, está a ver aqui o sinal? Aqui agora já é a 80, já podemos dar 80. É uma estupidez, aquele bocadinho ali a 50, para quê? Sempre foi a 80, agora passa para 50, só naquele bocadinho. Não tem necessidade nenhuma, porque isto é uma via rápida, mas pronto, não há a ser nada. Eu não sou nada, eu não sou contra os radares, nem a favores dos radares, mas eu acho que há limites de velocidade que não fazem sentido, como este. E outro que eu vou mostrar um bocadinho mais à frente, é pá, não faz sentido. Estes radares, com o limite de velocidade, estes radares que têm um limite de velocidade de X, para a estrada que é, não há necessidade nenhuma. É pá, não tem necessidade nenhuma. Uma via rápida como esta, à segunda circular, onde se pode dar 80, anda-se perfeitamente, anda-se perfeitamente bem, tem 3 faixas, e aquele bocadinho temos que andar de 50, só naquela espécie de radar, mas pronto. E agora eu vou só mostrar mais um, que é ali também, que é ali por trás da zona do aeroporto, ali uma parte, pá, que também é uma reta e uma curva, é pá, vem aquilo até lá acima, um bastante grande, e não se pode mandar mais que 50 também. Vamos lá passar, bem o que eu te vou a dizer, eu não sou nada contra os radares, é pá, pode haver radares, mas, eu acho que não tem, é uma estupidez, a velocidade, para a estrada que é, peço desculpa, a velocidade que é, é pá, devia dar mais, mais velocidade, pá, porque não é dentro da cidade, mas é uma estrada onde se anda bem, e não sei porquê, que eles metem a 50. Pronto, agora eu vou passar naquele sítio ali, e vocês depois confirmam, são, se tem lógica, ser a 50 à hora, aquela estrada, vá, até já. Passa, passa. Vou dar aqui o segundo exemplo, isto é nas traseiras aqui do aeroporto, como veem aqui é uma, uma estrada bastante comprida, praticamente também tem 3 faixas, é pá, é bastante grande, não há trânsito, é pá, é uma, aqui dava para andar perfeitamente, vá, 80 à hora, no mínimo, no mínimo, 80 à hora. Temos aqui um radar à frente, é de 50, ok, é de 50, até lá acima, pá, com uma estrada enorme e bastante larga, não tem lógica, é pá, dentro da cidade, pá, tudo bem, a 50, e mesmo assim é uma velocidade muito devagarinho, para dentro da cidade, mas, vamos, vá, a 50 dentro da cidade, ainda vá lá que não vá. Agora, estradas destas, pá, com 3 faixas, bastante grande, bastante, uma reta bastante grande também, isto ainda deve ter para aí um quilómetro e tal, se não me engano, é pá, não tem lógica nenhuma, andarmos aqui a 50 numa estrada destas, pronto, eu também vou devagar, porque eu estou a falar, porque o radar é um bocadinho mais aqui à frente, é pá, isto é para os mais distraídos, e para o pessoal que não é de Lisboa, e que venha cá, é pá, tem que tomar atenção aos radares, isto está minado de radares por todo lado, ok, é preciso ter cuidado, estão a ver aqui o sinal, está aqui o sinal de radar, ok, está a pensar que tem um sinal, um, tem um radar, vamos só aqui devagarinho, estão a ver este coisa aqui, lá está ele, um radar ali, e, e também tem ali do outro lado, pá, como vê, o pessoal está a andar devagarinho, estes radares novos, além de tirar a velocidade, foto, que dizem que é muito, em 3D, dá para ver perfeitamente bem, eu ainda não vi, mas é o que dizem, ainda tira a foto do condutor, vai lá dentro, eu já ouvi-lhes dizer isso nas notícias, que isto é proibido, não se pode tirar a foto, a pessoa que vai a conduzir, não é que está ao lado, mas pronto, acho que ela faz esta função, é um, são radares muito sofisticados, não é, com boa tecnologia, e pá, e Lisboa está carregado, carregadinho, de radares, destes novos agora, e várias cidades também deve ter, não sei se tem tantos como Lisboa, eu acho que Lisboa tem muitos, ainda estão a pensar, meter mais, é uma coisa impressionante, mas pronto, quem sou eu para falar, não é, mas eu acho, apai, eu além disto tudo, é o que eu disse, não tenho nada, contra os radares, sim, as velocidades, que eles metem, na estrada que é, estão a ver esta estrada que eu fiz, estão a morar, quase 5 minutos ou 7, a 50 horas, a 60, até aqui acima, e pá, não tem velocidade nenhuma, onde aqui dá para andar muito mais depressa, e pá, pelo menos 80, no mínimo, vá, mas pronto, isto é assim, e a gente nada a fazer, e pronto, o que é que há de fazer, uma coisa destas, nada, pronto, e pá, eu podia mostrar muito mais radares, tá bem, mas tinha que andar por Lisboa inteira, e eu, pelo menos, tirei, eu apanhei estes dois, que acho que eram mais, quer dizer, não eram mais importantes, mas daqueles, que não tem lógica nenhuma, é o da segunda circulada, a 50, aquele bocadinho, e depois já volta a 80 outra vez, e este daqui, a 50, que não tem lógica nenhuma, também, com uma estrada tão grande, mas, mas pronto, é o que se tem, e ainda estão a pensar, a meter mais radares, além daqueles que já há, mas pronto, eles estavam a dizer que iam começar a funcionar, agora em Janeiro, do 2022, não sei se já, já está a funcionar ou não, mas pronto, o que é que a gente está a fazer, não é? Pá, olha, é termos coisado, estar bem atentos aos radares, olhar bem para as placas, se não, pá, olha, eu estive a falar com uma pessoa, e até me disse, uma pessoa que vai para Lisboa, e não esteja muito atento aos radares, naquele bocadinho, naquele meio-dia, que anda ali em Lisboa, às voltas, é possivelmente ficar sem carta, e eu acredito que sim, que fique sem carta, com os radares que há, ponta a ponta, um gajo chega em uma parte, é só multas, pontos e tudo, o gajo fica logo sem carta, pá, é preciso ter muito cuidado, com os radares, pá, quem é de Lisboa, já sabe, praticamente, com o que eu estou a falar, há muitos radares por aí, atenção, há muitos radares por aí, muitos, enormes, enormes, pá, quem não saiba, quem não é de Lisboa, e vem cá de vez em quando, pá, estejam atentos aos radares, que isto é um perigo do caranças, e um gajo ficar sem carta, é um problema, ok, pronto, era só isto, espero que tenham gostado, um abraço para todos, ok, e, vemos no próximo vídeo, ok, então vá, muita paz para todos, e, fui! E aí, E aí, E aí, Tchau, tchau.